Tudo bem pessoal? Aqui é o João do Barba Brasil E esse vídeo é pra você Que não tem um fio de pelo na cara Tem a barba falhada Sem volume Não consegue encher essa barba de jeito nenhum Mas calma que tem solução Bora pro vídeo Que eu vou te mostrar os métodos Se eles funcionam ou não E aqui no começo do vídeo já deixa aquela curtida Se inscreve no canal e bora pro vídeo Música Música Alguns fatores influenciam no crescimento da barba Entre eles genética, alimentação Exercícios, produtos Medicamentos E se você tá aqui provavelmente A sua genética já não tá ajudando muito Música Música E eu sempre indico pras pessoas A primeira coisa é sempre deixar a sua pele bem limpa Eu converso com diversos dermatologistas E eles sempre falam que Muitas pessoas Só com a esfoliação da pele Já ajuda Já começa a desenvolver mais os fios Porque não tem nada obstruindo os poros Pra poder tá desenvolvendo coisa Então a primeira dica aí É use um esfoliante Na sua pele Outro fator muito importante pro crescimento da barba É sua alimentação A gente sempre indica que você tá se alimentando bem Lógico E adicionando vitaminas do complexo B Pra que seus fios cresçam fortes e saudáveis Nós temos o gás Que é um suplemento vitamínico Que fornece todas as vitaminas necessárias Pra que o seu corpo tá produzindo os pelos saudáveis Outra coisa muito importante É você tá sempre praticando exercícios físicos O resultado dos clientes que relatam pra gente Que faz exercícios físicos Porque eles têm resultados melhores Mais duradouros E mais consistentes E quem não pratica Costuma ter um resultado mais lento Então O corpo tá trabalhando bem Tudo trabalha bem Inclusive a produção De fios aqui da barba Também tem produtos naturais Sem contraindicações Ou efeitos colaterais Como o tônico pra crescimento da barba Que ele ativa a microcirculação sanguínea no local E fornece as vitaminas ali direto pro pelo Pro pelo tá crescendo A gente sempre indica A consultar um dermatologista antes Porque isso funciona Se você tem um folicopiloso Se não tem É a mesma coisa se você Passar na palma da mão Não vai nascer pelo de jeito nenhum Então Antes de usar A gente sempre A gente sempre indica Você consultar um dermatologista E falando em produtos pra crescimento Eu tinha que falar do medicamento Que é o mais famoso Minoxidil Ele não foi feito Pra crescimento da barba E sim pra calvície Mas tem uma galera usando E consegue bons resultados Se você quer saber como usar E como extrair os melhores resultados Do Minoxidil Eu fiz um vídeo Clique aqui no card Tem uma solução Que é um derma roller É um rolinho Com agulhas Que vai tá ali Furando seu rosto E vai ativar a circulação sanguínea No local E isso faz com que cresça mais barba Mas esse também Eu te indico É ir em um profissional E fazer Porque fazer isso em casa Você pode acabar machucando sua pele E tendo algum Algum efeito aí Indesejado E se você tentou tudo isso Todas vezes nada deu certo Aí só tem uma solução Que é o transplante de barba É um valor um pouco mais alto Vai de 5 mil até 20 mil reais Mas Você faz E você vai ter barba aí Pro resto da vida Que ele Quando você faz Passa 2, 3 meses Ela cai Mas depois ela cresce Naturalmente E ninguém nunca vai saber Que um dia você não teve barba E é isso aí pessoal Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Nos chamo lá nas redes sociais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo